As áreas urbanas já estão cheias de problemas porque as áreas de proteção ambiental vão sendo invadidas. Imagina o impacto que tem em uma região como aquela, um porto como o do Açúcar. Um impacto fenomenal que vai ter que acabar sendo absorvido ao longo dos anos. E todo porto que é construído é assim. Tem o seu lado bom, tem o seu lado ruim, tem a geração de emprego e tal. Mas o meio ambiente sofre muito. Os ambientes sofrem muito, acaba gerando um tipo de público também que for de um seu ideal para a região. Uma região que era povoada por pescadores, agora passa a ser povoada por outro tipo de profissional. Os pescadores precisam tanto de ajuda, de apoio. Chega ao coré e atrapalha a vida deles, tem muita grita. Atrapalha a questão das águas, ocorre mistura de água doce com água salgada. Dependendo da pressão e da quantidade, acaba uma entrando na outra. Saliniza um pouco a água aqui e ali. Não há órgão fiscalizador que dê jeito nisso. É um imbróglio. O senhor como superintendente do INEA, da região, vai resolver esse imbróglio? Essa pergunta não é uma pergunta de amigo. Essa pergunta é uma pergunta de jornalista galejado que quer botar a gente no fogo. É claro que eu não vou resolver esse imbróglio. Se Deus quiser, daqui a alguns anos a situação vai estar melhor, os problemas vão estar minimizados. Mas é com a ajuda de todo mundo. A ajuda de todos os órgãos federais, estaduais, municipais e da população também se organizando para saber reivindicar seus direitos, para ter força para reivindicar seus direitos. E os órgãos públicos cumprindo seu papel, fazendo seu papel de licenciador, de fiscalizador para o bem da população. O senhor é o seguinte, confunde-se às vezes, pensando, há quem pense que o órgão fiscalizador, licenciador está lá para ajudar o empresário, está lá para ajudar. Não é nada disso. A gente está para ajudar a população. E ajudar até a organizar a população se precisar. Para isso, podem contar comigo, com o INEA, com o governo do Estado. A gente está aí para fazer o melhor possível para a população do São Rio de Janeiro, especificamente para aquela área que sofreu um baque enorme por causa do tal do progresso. Também não há como você fugir muito da questão do desenvolvimento. Só que o desenvolvimento, se não for sustentável, é um desenvolvimento para trás. É um subdesenvolvimento, ou então é um desenvolvimento atabalhoado. Sem planejamento, às vezes. Vamos tentar consertar o que pudermos lá. Não somos quem vai salvar nada nem ninguém. Vamos tentar melhorar a situação das pessoas, com certeza. Esse é o nosso foco, melhorar a situação das pessoas. Obrigado. Boa sorte. Obrigado a você mesmo com essa pergunta instigante.